Olá mamá, como a Rosarinha ainda não fala, eu vou então verbalizar aqui o que ela sente e transmitir a mensagem que tenho a certeza que ela queria que tu ouvi-se neste dia especial. Obrigado mamá, por ser a melhor mãe do mundo e obrigado também por teres o melhor colo do mundo. Um beijinho e um feliz dia para ti. Olá, eu sou a Safira, estou aqui para falar um pouco sobre as mães. Mas primeiro eu gostaria de dedicá-las a um poema de Marcos Aguiar que diz o seguinte A todas as mães do planeta eu dedico o brilho de um cometa Por tal beleza a comparar, sem jamais postanejar Por Deus consagrada, por Maria Imaculada Do seu vento surgir a vida, mãe tu és abençoada Obrigada a Deus, pela mãe que eu tenho Se não fosse ela, eu não estaria nesse momento Muito obrigada por tudo que fizeste por mim Por batalhares para não me deixar passar fome Por me protegerres, me apoiares e estar aqui sempre que eu precisei Amo tu muito Olá, chamo-me Bruna, vim prestar minha homenagem para o Dia das Mães Essas mulheres batalhadoras e guerreiras Mulheres simples, mulheres que fazem de tudo para manter a felicidade da sua família em pé Mulheres que nunca abaixam a cabeça para nenhum tipo de problema Felicidades mais para todas as mães do mundo Olá mamãe, eu sou o filho mais velho Eu sou o filho mais novo E estamos aqui para te deixar um feliz dia da mãe Porque és a melhor mãe do mundo E por nos atores todos os dias Um beijinho Beijinho Olá mamãe, sabes porquê que eu gosto muito de ti? Porque tu és o meu amor, deixas ter um irmão E também deixas beber leite coletado e chocolate a comer E eu gosto muito de ti E tu dás beijinhos antes de ir para a cama E tu andas de bicicleta comigo E eu gosto muito de ti Feliz dia da mãe Obrigado muito, minha mãe Olá mãe Uma pessoa tão fantástica, é difícil de descrever Uma pessoa tão boa, com quem é bom viver Feliz dia da mãe, forte-me em ti Tchau Mamãe, és a melhor mãe do mundo Beijinhos Olá, queria mandar um beijinho muito grande Para a melhor mamã do mundo E agradecer por tudo Gosto muito em ti, beijinhos Olá mãe, era para te deixar o feliz dia da mãe Obrigado por ser a mãe maravilhosa E por fazer tudo o que fazes por nós Um beijo gigante Um beijo gigante Um beijo gigante Um beijo gigante A CIDADE NO BRASIL